E aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Vino aqui do canal do Waffle Selvagem E hoje a gente vai trazer mais um x1 de fruta aqui pro canal né gente Com a nossa meta de fazer todas as frutas se enfrentarem E hoje vai ser entre a Love vs a Terremoto gente Exatamente, a fruta da boa Hancock vs a fruta do Barba Branca gente Quem que leva essa? Um corsário ou um imperador dos mares? Bom, pra você que tá chegando agora e não conhece o canal Waffle gente Eu faço vários x1 de fruta tá, eu pego uma fruta e faço versus outra Aí tem o x1 e uma dessas duas frutas sai vencedor Aí se você quiser assistir esses vídeos é só você se inscrever aqui no canal Deixa o like aqui pra fortalecer o canal Entra na nossa playlist de Rock Fruit que lá vai ter todos os x1 de fruta gente Aí é só vocês procurarem o x1 de fruta que vocês estão na dúvida Assiste o vídeo até o final que no final uma das duas frutas sai vencedor Fechou? E aproveita aí e me manda uma solicitação de amizade Bom, então vamos lá começar com esse vídeo gente Trazendo a primeira pergunta de se farmar né Qual que é melhor pra se farmar? Bom, pra se farmar gente, a gente já deixa esse ponto para a Love né gente Porque a Love tem o seu melhor amigo né gente Com o melhor amigo fica muito fácil pra você farmar né Porque o melhor amigo ele te dá maestria pra sua espada Então quando ele está batendo nos NPC e você está assistindo o seu melhor amigo gente Você está ganhando maestria pra sua espada e automaticamente farmando seus levels Então é muito bom o melhor amigo da Love E além disso ela ainda tem o zona de cupido que é um ataque de zona Que ajuda também você a farmar gente Então você ainda pode dar cobertura pro seu amigo NPC gente Então é muito boa a Love E a terremoto gente A terremoto não é boa pra se farmar tá gente Porque a terremoto ela ainda Ela tem um ataque a menos do que as outras frutas E não tem botão de clique Um bônus assim interessante pra gente considerar boa pra farmar gente Bom, aí agora pensando em PVP né Aí em PVP né Como é uma coisa mais amigável, saudável né Que vocês podem limitar alguns equipamentos pra ficar justo com o seu amigo né Porque as vezes o seu amigo tá no CA1 ou no CA2 E você já tá no CA3 né gente Como é que você lá no CA3 vai enfrentar o seu amigo aqui no CA1 Vai ser um esculacho né Então o que vocês podem fazer Vocês podem limitar algumas coisas Tirar V4, tirar V3, tirar Soul Gitter, tirar CDK Vai ficar uma coisa mais justa com o seu amigo Ou se ele tiver tudo você não precisa tirar nada gente Aí é só você dar uma treinadinha Aprender um combinho com a sua fruta Assistir umas gameplay E já era gente Começar o X1 com o seu amigo tá Que as duas frutas dá pra você fazer um X1 com ela Mesmo sabendo que a Terremoto tem um ataque a menos tá gente Bom, aí agora pensando em locomoção né Em forma de locomoção Aí a gente também deixa esse ponto para a Love Porque a Terremoto não tem UF né E se não tem UF Ela não tem uma forma de locomoção Ou um ataque de PVP né gente Mas como ela não tem Então ela não é boa pra você tentar fugir gente Ou pra tentar chegar numa outra aí E já na Love a gente tem o passeio de Flamingo Você cria um pássaro, um Flamingo Você sobe em cima dele E você consegue levar o seu melhor amigo junto com você gente Um amigo da Love Ou um amigo de aliança, marinheiro Um Ou um De aliança pirata, quer dizer Ou um marinheiro que já é aliança automaticamente Porque assim gente Esse pássaro ajuda demais as pessoas novatas Que acabou de chegar naquele dia Porque as vezes ele não sabe onde fica nada Aí se você tiver no seu Flamingo Você pode levar o seu amigo Pros lugares que ele não vai conhecer né gente Então isso é muito bom pra novato também Bom Aí agora pensando em caçar bonte gente Em caçar bonte Aí já tem uma diferencinha do PVP tá gente Em caçar bonte a gente tem que pensar Naquelas velhas frases que eu sempre falo pra vocês Em atacar o bonte do jogador E defender o seu bonte Quando a gente pensa nisso gente A terremoto Ela já é muito vaga gente Porque a terremoto Além dela não ter uma forma de você fugir Porque as vezes vai se você tá Caçando um bonte de um jogador Só que o jogador é muito bom gente E ele tá virando Você tá perdendo muita vida E ele ainda tá de vida tranquilo As vezes a gente tenta meter uma fuga Pra fugir daquele jogador gente Só que a terremoto não Tem uma forma de De fuga gente Então você vai ter que continuar lá encarando o jogador gente E uma outra coisa também ruim da terremoto É o seu maremoto As duas ondas gigantes que se encontram Só que esse ataque Ele era pra ser um ataque bem legal gente Só que demora muito pra se encontrar as ondas Demora 11 segundos Pra as ondas se encontrar gente Aí nesse tempo o jogador tá pra fazer muita coisa Dá pra bater em você Dá pra fugir Fugir das ondas Então Ele acabou ficando meio vago Aí você acabou tendo só 3 ataques da terremoto Pra você encarar um jogador Que pode estar usando a Doug Pode estar usando a Leopardo A Geo A Relâmpago Então Não vai ser fácil tá Mas eu tenho um amigo Que usa a terremoto Ele falou que é muito bom Já tem 10 milhões de bons Só usando a terremoto Só que Quando ele usa O cara é cabuloso Gente Ele já pegou umas manhas muito loucas Mas assim No geral mesmo Deixando claro pra vocês Ela não é boa tá Já Love Eu acho boa pra você Caçar bonde Porque é o seu melhor amigo Você solta o seu melhor amigo lá Ele vai distrair o cara Que você estiver caçando O bonde E você fica de longe Metendo os ataques nele Fazendo um combinho Ou se não Você pode soltar o seu melhor amigo Pode distrair o caçador Enquanto você sobe no Flamingo E mete fuga Gente Então eu acho a Love Interessante Bom Aí agora Começando a analisar Seus ataques Começando aqui pela Love A gente tem um tiro no coração Que a gente dispara uma seta Você segura aquela flecha Que tem um formato de coração No bico dela E aí quando você joga a flecha Ela meio que vira Uma explosão de Love Gente Que é bem bonitinha a animação dela E já terremoto A gente tem o Demolidor Fatal Que a gente meio que puxa o oponente Pra perto de você E depois você joga o jogador Para longe Ou seja Os dois ataques São um único ataque Então são ataques de zona Então um você puxa o jogador Pra perto de você E joga pra longe E o outro Você joga uma flecha No jogador de longe Então são dois ataques Únicos Se o jogador tiver Com o Haki de observação Nenhum dos dois ataques Vai funcionar Você automaticamente desvia E aí temos o X Aí na Love A gente tem o Zona de Cupido Que a gente faz um coração De zona E a gente dispara Vários raios de Love Dentro daquela zona Então dentro daquele redondo Vai cair vários raios De coração Acertando vários NPC E também ferindo o jogador Mesmo se ele tiver Com o Haki de observação Algum desses raios Vai cair na cabeça dele E já na Teemota A gente tem o Triturador de Ar Que a gente carrega Uma bola de energia E depois a gente Lança até o jogador Esse ataque Era pra ele ser Um ataque vago Do jogador Se conseguir desviar Só que a bola de energia Você também consegue De um jeito Mudar de direção E ele mesmo Com o Haki de observação Você ainda recebe Um pouco de dano Nesse ataque Então Particularmente Era passar um ataque fraco Mas de um jeito Acabou ficando intermediário Então dá pra gente Usar ele Pra fazer várias coisas E com isso Também deixo o ponto Para as outras Um é de zona Dá pra fazer várias coisas E esse da Terremoto Que tem uns bônus Bem interessantes Aí temos o C Aí na Love A gente tem uma Atração Irresistível Que meio que Você segura o ataque Você tem aquele efeito De coração Batendo E depois explode Vira uma explosão Que é um ataque De surpresa Gente E é um ataque Assim que pega Uma área grandinha Até quando ele explode E já na Terremoto A gente também Tem um ataque De surpresa A gente tem Um onda de choque O que que é onda de choque? A gente meio que Cria duas bolas De energia Nas nossas mãos E a gente Meio que fica parado Se o jogador Tocar em você Ele vai sofrer Uma descarga elétrica Vai sofrer Um relâmpago nele E ele vai acabar Voando pra longe Gente É que nem Quando você Tá chovendo E você toca Num fio desencapado Na chuva Gente Você toma um choque Na hora E você acaba Voando pra longe Isso que chamam Descarga elétrica Aí com isso Também um ataque De surpresa Porque o jogador Também não tá esperando O da Love Meio que dá pra saber Porque o coração Fica batendo Na sua cabeça Chamando a atenção Do jogador Mas depois Quando ele explode O jogador Acaba recebendo Um dano E já o da Terremoto é legal Porque o cara Não tá esperando Ele acha que Você tá lá parado Se ele vir tocar Em você E voa pra longe E aí temos o V Aí na Love A gente tem o melhor amigo O melhor ataque Da Love O melhor amigo Ele tem mil tarefas Você pode usar ele Pra farmar Você pode usar ele Pra farmar Maestria da sua espada Pra enganar Caçador Pra você Caçar bons Pra fazer PVP É um ataque Assim de mil Utilidades Você pode fazer ele Pra tudo Até pra fazer Como ele serve E já na Terremoto A gente tem Um Maremoto As grandes ondas Que se encontram E faz um Impacto De tsunami Quando elas se encontram Só que esse golpe Era pra ser um ataque Bem legal Só que acabou Ficando muito vago Pelo tempo Que ele demora Pra se encontrar As ondas Se fosse mais rápido Seria um baita De um ataque Insano Gente Mas como ele é Cheio de buracos As ondas Demoram Pra se encontrar E a Terremoto Não possui uma forma De prender o jogador Dentro Segurar o jogador Dentro das ondas Então esse ataque Acabou ficando Mais fraco Então eu prefiro Da Love E aí pra terminar A gente deixa esse ponto De graça Pra Love Porque a Terremoto Não tem o F E a Love Tem um passeio De Flamingo Bom Aí agora pensando Em combinar ataques Aí em combinar ataques Você pode usar Qualquer uma das duas frutas Mesmo sabendo Que a Terremoto Não possui O F E o seu V Ser muito vago Mas pra combinar Você pode usar Os outros três ataques Porque O combinar A gente tá pensando No estilo de luta Na espada Na sua arma Então Dá pra você fazer Um combinho Com ela Como eu disse Pra vocês Eu tenho esse amigo Que caça a Bonche Com a Terremoto Há muito tempo E já tem Dez milhões de Bonche E ele não perde Com a Terremoto Gente Então dá pra você Sim Caça a Bonche Com ela E fazer uns combos Legal Mas é uma tarefa Bem complicada Não vai achar Não vai achar Que é fácil Vai falar Que a Terremoto É babinha Não é Ela é difícil De usar E aí Pra terminar Qual que é o melhor No geral Vou deixar aqui Pra vocês responderem O que vocês acharam Melhor No geral Assim gente A Love É uma fruta Completinha Ela Particularmente Não tem Contra É uma fruta Que muita gente Usa ela E fica com ela Até o final Porque ela serve Pra tudo Aqui no jogo E a Terremoto Ela possui Vários BO Ela não é uma fruta Assim muito boa A não ser Que você treine Bastante Com ela Aí sim Ela é considerada Boa Mas precisa De um treinamento Bem avançado Precisa de muito Treinamento Mesmo Aí sim Você vai ficar Show com ela Xa xão Bom gente Então o X1 Vai terminando por aqui A Love acabou Ganhando aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostou Se inscrevam no canal Compartilhe com os amigos E até a próxima Beijo aí Tchau Tchau Tchau